Não faltou animação para a criançada que participou do Arraial da Legião da Boa Vontade em Teresina. Há 30 anos realizando o evento, a instituição reforça a importância de atividades como esta para a família e principalmente para as crianças. Para nós isso significa um marco, tá? Por quê? Porque a LBV tem como objetivo justamente trabalhar juntamente com a sua família. Então quando chega uma data dessa tão importante para o Nordeste, como também para a Legião da Boa Vontade, que é o período junino, né? Então para nós é uma alegria poder receber aqui com todo prazer essas nossas famílias, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta. De estar junto com essas pessoas que no dia a dia estão aqui com a gente e de qualquer forma a gente faz parte da vida delas. Boa Vontade e Alegria não faltou para as mais de 200 crianças e seus familiares que estão participando do Arraial da Legião da Boa Vontade. Danças e brincadeiras tradicionais do período junino estão fazendo parte dessa programação. Cada um mostrou seu talento, do seu jeito. Os idosos, as crianças, enfim, não faltou oportunidade. A gente fica mais junto, se diverte. Como o monitorônico disse que aqui, não só para a gente fazer apresentação, mas para a gente gritar, se divertir. É bom, é uma diversão, tanto para ela como para mim. É muito bom ver ela cantar. É uma coisa boa para mim, tanto como ela canta aqui, como canta na igreja. Um bazar para arrecadar fundos para a manutenção dos trabalhos da entidade estava sendo realizado, além de brincadeiras tradicionais. Muito bom. É por causa que anima muitas pessoas. Eu acho que é um bom aqui, a atividade é boa, as professoras também são boas, dão tudo para a gente, faz tudo o que a gente pede, mas não estão demais. A Legião da Boa Vontade trabalha com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Há 37 anos está no Piauí e hoje já colhe frutos desse trabalho. É 30 anos só que a gente realiza a festa junina, mas na verdade a LBB vai fazer esse ano, em outubro, 37 anos de trabalho junto com a comunidade. Então isso aí para nós, como é que eu posso avaliar isso? Ponto positivo. Coisas que realmente a LBB tem transformado a vida de pessoas. Nós temos alguns jovens que hoje já passaram pela LBB, que são colaboradores da LBB, visitam a LBB, têm orgulho de falar da LBB, orgulho de falar que a LBB ajudou na sua transformação.